E até o dia 30 de maio, cerca de 166 milhões de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa. A fazenda de Renan, em Cocalzinho, Goiás, produz leite há 20 anos e tem 150 cabeças de gado. O produtor rural já está em dia com a vacinação do rebanho contra a febre aftosa. Nós iniciamos a campanha de vacinação, o prazo nós sabemos que é do dia 1º a 30 de maio, mas nós procuramos fazer o quanto antes para já deixarmos tudo finalizado e tudo resolvido perante a agrodefesa. Cerca de 166 milhões de cabeças de gado devem receber a vacina até o dia 30 de maio. O produtor rural que perder esse prazo pode receber multa dos estados, além de ser impedido de movimentar os animais. Isso porque a emissão da guia de trânsito do rebanho fica bloqueada. Nessa primeira fase da campanha, 20 estados e o Distrito Federal precisam vacinar o rebanho de bovinos e búfalos. Apenas Santa Catarina é zona livre de aftosa sem vacinação. Os demais estados já vacinaram em outro período. Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná e São Paulo vacinam somente o gado com idade até 24 meses. Os outros vacinam todo o rebanho. De acordo com o Ministério da Agricultura, atualmente 77% do território nacional são reconhecidos como livres de febre aftosa. A expectativa é que este mês, sete estados do Nordeste e o Norte do Pará sejam incorporados à zona livre da doença e conquistem também o reconhecimento internacional. O impacto econômico da erradicação da doença é notório, principalmente para um país como o Brasil, onde a pecuária e as exportações têm uma importância de destaque. Então, a erradicação da febre aftosa permite ao Brasil tanto manter os seus mercados importadores, como também a possibilidade de abrir novos mercados para a exportação de seus produtos e, consequentemente, agregar valor à produção pecuária do nosso país. De olho nos novos mercados, Renan destaca a importância da vacinação. Que não deixem de fazer a vacinação, que ela é muito importante. Isso, mais lá na frente, pode nos dar mais crédito ainda que nós já estamos tendo nos estados que vem sendo erradicado a febre aftosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto